ULTRA COMBOOOOO! Fale mitológicos! Belezeira de O Plenário com mais um vídeo do Tomás de Xbox, o seu canal de notícias DORRAGAS BOGAS ONE! E se segura mitológico, porque eu tenho uma BOMBA hoje aqui no seu Mais Xbox, que caiu na internet e já tem gente ficando desesperada, entrando em colapso, tentando se justificar, meu Deus, o que está acontecendo com o Playstation? Pois é, parece, parece que o bom de guerra, o Kraytons, o nosso querido God of War, um dos principais exclusivos da nossa querida Shawn. Pois é, parece que não vai ser mais exclusivo, ao que tudo entende, ele não vai ser mais exclusivo de Playstation 4 e que provavelmente ele pode sair para PC. Aliás, é provavelmente que ele não seja mais um exclusivo para Playstation 4. Tudo isso se deve porque ele perdeu aquela chancelinha do site que está escrito ONLY FOR PLAYSTATION. Pois é, mitológico, o jogo perdeu a chancela, mas, já vou falar de antemão aí, você do outro lado da força, não fique desesperado, não fique desesperado, pelo amor de Deus. Não, eu estou brincando, pessoal, não é para ficar desesperado. O jogo, se for lançado para PC, todo mundo vai sair ganhando, todo mundo vai poder jogar, até você que tem o seu Xbox One aí vai poder jogar. Então, não vamos se desesperar, né? Todo mundo vai sair ganhando, a Sony vai ganhar dinheiro para caramba, vai vender muito, que eu estou ligado, o Horizon Zero Dawn também vai vender bastante. E a Sony, ó, vai armazenar bofunfa, assim como a Microsoft faz. A Microsoft já faz isso, ó, já faz um bom tempo armazenando bofunfa com o PC, jogos Play Anywhere e exclusivos que também são lançados no PC, tudo integrado, é uma maravilha só, apesar que a Microsoft é um Windows, né? Agora, já o caso da Sony, eu já não sei, né, mitológico? Mas o fato é que esse lance de exclusividade entre somente console vai durar pouco, é o que a gente tem comentado aqui no canal. Isso vai durar pouco, não vai durar muito tempo isso daí. Ai, só para Playstation, ai, só para Xbox. Muito pelo contrário, agora temos aí o PC. Pelo menos não saiu para Xbox, pensa assim, saiu para PC. Beleza? Portanto, jogos exclusivos vão ser cada vez menos exclusivos. Portanto, apoie essa ideia, não fique nervoso, não destrua o seu Playstation 4, não fique todo serelepe aí tentando destruir, tentando correr pelado pela rua, pelo amor de Deus. Não faça loucura, beleza? E aí eu tenho um convidado especial para comentar, para comentar a perda, pelo menos pelo que se vê, né? Provavelmente, ainda vamos levar aí como uma informação não confirmada. Mas eu tenho um convidado especial para comentar essa perda aí. Beleza? Bora conferir! Olha só quem está aqui, porra! Poderoso caixista! Estava esperando quem? Leandro Raçul, rei da comédia brasileira? Estava esperando também quem? Hebe Camargo? Rideu Kojima? Cheirador de talco? Não, estamos aqui, ó. Vamos fazer flame. Os caras querem fazer flame sobre God of War, vamos fazer flame, porra! Vamos falar aqui do Kratos. A notícia aqui veio da Eurogamer. Aí, ó, God of War perde etiqueta. Pronto, virou mal educado. Não tem mais etiqueta. Only on PlayStation, no site oficial. Perdeu! Perdeu! Mais um exclusivo a caminho do PC. Aí ele coloca uma interrogação para ver se está na dúvida ainda. Porra! Lógico que vai para PC, porra! Isso daqui já foi predestinado aqui do canal. Olha lá, todo mundo olha o PlayStation, olha o PlayStation. Colapso! Colapso, meu Deus do céu! Trai minha tela! Trai minha tela aí! Aí, ó. Mas não dá, porra! Tentei treinar e não deu. Aí vamos clicar aqui, ó. Aí está vendo a etiqueta. Only on PlayStation. Nessa época aqui, o sonista vivia em paz, né? Vivia, tinha exclusivo para mostrar. Vivia que nem ursinhos carinhosos, ursinhos grandes, felizes, correndo no campo de trigo. Olha que cena bonita! Realiza comigo! Correndo no campo de trigo, com Hideo Kojima de mão dada. Todo mundo de mão dada. Galera da Sony. Nathan Drake lá de mão dada também. Todo mundo! Aí, de repente, ele perde a etiqueta. Meu Deus do céu! Colapso! Aí todo mundo vai para onde? Vai para o site conferir, porra! Foi para o site aí e piorou! Aí você vai precisar do marca passo aí. Você que é desesperado, já compra o marca passo aí. Aproveita o convênio aí. Aproveita o coronavírus. Compre um tubo de oxigênio e bora guardar aí. Para você não infartar, né, porra? Perdeu! Perdeu aqui, ó. Não tem mais um. Olha o Playstation. Agora perdeu! Olha o vídeo, ó. Estamos no site da Sony. Não tem mais, ó. Aí você vai me falar. Ai, mas todo exclusivo não tem. Errado! Errou! Errou! Olha lá! Olha o Playstation. Pronto! Perdeu! Tá vendo, ó? Quem que é o burro agora? Olha lá! Não adianta você argumentar. Ele perdeu! Não é mais exclusivo! Agora o que eu falo para você é rezar os dois Pai Nosso e uma Maria. Para tirar a porra do coisa ruim do seu console. Porque esse console, eu vou falar para você. É uma possessão. Se der uma possessão divina, já falaram que o Playstation 5 vai fazer barulho. Isso daí não é coisa de Deus. Portanto, já amarram um alho? Já amarram os dois bem de alho? Amassam um pouco de arruda? Coloca um pouco de boldo? Porque vai doer o seu estômago pra caralho? Porri! Toma! E pede! Por favor, tirem os meus exclusivos do PC. Se não der certo, aí o que eu falo para você é para você vir do lado verde, porque o lado azul não adianta nada e só tem possessão na sapuna. Beleza! Agora vamos contar agora com o Dinho. Tchau, pessoal! E bora falar aqui de jogão que vai chegar esse ano para o Xbox One. Na verdade, ele é multiplataforma. Chega para o Xbox One. Chega para a Pleterra 4. Chega também para a PC. E é um jogaço. Eu vi o trailer e falei, galera, eu tenho que trazer essa informação para vocês. E eu tenho que mostrar o jogo para vocês. Eu achei o jogo sensacional. Quem me conhece sabe que eu curto demais FPS. Eu gosto do FPS competitivo. Eu gosto de jogos FPS. Portanto, é um jogo que está na minha lista de desejos. O jogo é Bright Memory Infinity. Se liga no gráfico aí. Se liga no trailer. Olha só. Olha o nível dos gráficos desse jogo. Promete. O jogo promete aí. Você que estava achando. Ah, depois do lançamento do Series X. O Xbox One vai ficar meio tímido na linha de gráficos. Muito pelo contrário. Parece que está vindo o jogo aí para mostrar ao contrário do que muitos pensam. O jogo vai ser lançado ainda este ano. Não tem data ainda. Eu acho que provavelmente vai ser lançado nesse período. De transição ou no final do ano. É um jogo sensacional. Se liga nos gráficos. A forma de jogabilidade. Que se parece até com o Bullet Storm. Aquele jogo do Cliff Blesinski. Que foi lançado lá para o 360. Ganhou uma versão HD para o Xbox One. E está com uma jogabilidade bem frenética. Parece ser bem bacana. E parece valer a pena a aquisição desse jogo. Vamos ver, é claro. O preço que ele vai chegar. Mas, Bright Memory Infinity. Me pegou, hein? Me pegou. Eu gostei desse jogo. E por isso eu estou recomendando para vocês. Aliás, comentem aqui embaixo sobre a perda de exclusividade do nosso querido God of War. É claro que todo mundo ganha com isso. Brincadeiras à parte. Eu acho que todo mundo vai ganhar. E com isso a Sony vai faturar mais din-din. E também comenta se você curtiu Bright Memory Infinity. Beleza mitológica? Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Beleza de sempre. Valeu!